Essa ocorrência já foi também na tarde de domingo, foi na tarde de ontem, por volta de 15 horas. As equipes estavam realizando patrulhamento ali nas imediações do bairro Mangueira, quando depararam com um indivíduo que, ao avistar a equipe policial se aproximando, ele tentou jogar fora o invólucro que estava com ele. Ele tentou jogar isso por cima do alambrado de um local de esportes, uma quadra de esportes. As equipes conseguiram realizar a abordagem desse indivíduo e verificar também esse invólucro que ele havia dispensado, sendo localizada duas porções de maconha, a quantia aproximada de R$ 620 e ainda três telefones celulares e balança de precisão. Também alguns materiais utilizados para embalar esse material, essas drogas, esses entorpecentes que ele estaria comercializando. Esse autor de 20 anos foi preso, encaminhado à delegacia, juntamente com todo esse material que foi apreendido com ele.